R$50 bem cheio, tá? Olha aí galera, meu abastecimento aí Vamos ver se ela é boa de mão agora Ô louco, hein? R$50 aqui Olá, meu abastecimento Olha a banana aí Ih, a banana não, porra, velho Caraca, velho É a today, velho, porra Viajei agora falando da banana, ó Então... Fala, cambada, moço, pensei que eu tava na banana, véi, mas eu tô aqui na torre do mozão, e aí família, tudo de boa, véi, é, mas tá aqui naquele jeito, né, véi, mas é um, sacanagem, tá tudo de boa, e aí galera, é isso, primeiro vídeo aqui sem a banana, véi, puta que pariu, mas vai dar um olhar aqui agora na cidade, você que tá no canal pela primeira vez, salve, salve, Júnior, tô aqui, e você que já é inscrito, véi, tá carinho, véi, é isso então, hoje é sexta-feira, não sei que dia que tá vendo o vídeo, mas hoje é sexta, vamos se reunir com a galera ali, mano, começou a bombar um áudio aí no WhatsApp, tá ligado, reflete a combustível, polêmico, né, falando que os brasileiros são preguiçosos, são burros, o caramba, o que abastece não cobra a nota fiscal, por isso que os pós-migasulina aumenta mesmo e tal, aí mano, a gente começou a se mobilizar aqui nos grupos de moto aqui da cidade, tá ligado, meu amigo, a gente vai se reunir geral, mas vai ser um de geral aqui, ah, gaguejea, porra, tô, vários grupos, tá ligado, sitigrau, do melhorzinho, asfalto, galera do mil grau, cara, é uma galera de moto, vai se reunir, a gente vai parar em três ou quatro postos de gasolina, e vai geral abastecer 50 centavos que a gente vai pedir a nota fiscal, meu amigo, vai ser treta, já tô até vendo, tô indo aqui encontrar uma galera vem aqui, a galera do mil grau, Depois eu vou encontrar com a galera do Melhorzinho lá na velha Marabá Na G30, tá beleza? Então, segura, aperta o cinto que a gente vai aqui na Today, velho Tamo junto, o canal não pode parar E rumo a XJ, velho A XJ tá chegando, hein Prepara, hein Prepara o rumo Que louco, velho Segura a XJ aí, caraca Que é XJ, moço Agora, velho, ferrou Eu passo na rua Ei, eu passo na rua Buzindo pros amigos, os caras nem me conhecem, moço Caraca, eu tô te falando, velho Deixa, eu vou balançar o chaveirinho do mozão aqui, né Que vai reconhecer Pois é, família, vai começar aqui, velho A galera tudo saindo aqui Vamo que vamo, velho Que a gente vai fazer zoada também Entendeu? Então o foco é A gente vai fazer o seguinte A gente vai parar no posto, tá ligado? A gente vai abastecer Olha a galera esquentando o motor aí A gente vai abastecer, tá ligado? 50 centavos, velho Vai pedir nota fiscal A gente vai parar, vai cadastrar CPF O endereço caramba que for, velho Porque assim, se abastecendo 50 centavos Eles vão pagar em torno de 17 pau, velho Dessa porra aí Desses impostos aí, essas bosta aí Entendeu? Então mano, vamo botar pra lascar, velho E vai ser toda semana isso, velho A gente vai fazer isso sempre até eles abaixarem o preço Tá beleza? Vamo que vamo, velho Vem com a gente Vem com nós Vem com a gente Vem com a gente Não tá lá Vem com a gente Música 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 Ixi, chegou causando Véi Quero ver agora Agora que eu quero ver Música 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 a gente vai cadastrar tudo aqui hoje vou botar o patrão para se lascar tô rico bicho olha aí três abastecimento aqui ó 3 de 50 oi papai o louco 55 centavos está errado moço caixoto e vai rolar bora lá meu filho vamos lá abastece que a xj aqui olha galera precisa ser 50 centavos velho eu quero a nota fiscal só tem 50 em tem mais não os caras vão de mão eu só tenho aí não paga não ainda falta o mesmo ah tá caramba cpf anota aí a galera 50 centavos 50 centavos da 120 ml vê se apareceu lindo ribeiro júnior já que vai botar para lascar brigar olha aí galera tá aqui você pede tá aqui 50 centavos ó tá vendo aí só o valor que nós abastecendo já rola rolou né sempre a xj aqui velho xj moço primeiro abastecimento da xj aqui velho olha galera tudo abastecendo aí 50 centavos ó tá fila ainda velho e é o seguinte tem que validar o cupom olha aí olha meu cupom aí bora ver vai não é só eu não papai vou botar mais 50 centavos no outro ali agora é galera vai pro outro posto porque aqui eles não estão emitindo onde emitem cupom e não tá fechado e aí meu filhão como é que tá? ah moleque olha a adesiva aí é isso bora vamos lá no outro lá bora no posto ali bora bora é a galera tá aí ó tudo adesivado velho eita caramba vamos ver isso aqui agora os caras ficam pirados os caras velho os caras acharam que eles vão meter o bicho e já chega pedindo nota fiscal uma repressão aqui no cara é o cara o cara é o cara é é é é o cara tá bolado aqui olha a pressão do cara ali velho é o que? 25 centavos esse aqui é irmão de mais de 50 é 25 centavos é 25 centavos também é 25 centavos né é 25 centavos né é é é é o cara do posto não gostou muito não tá ligado mas é dois trabalhos é galera tem que fazer algum movimento assim velho unidos jamais serão vencidos tá cheio de carro lá atrás velho é que tal é 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 A galera tá com sangue nos olhos, olha aí como é que nós chegamos, os cara não entendem nada velho, epa, foi aqui que eu trollei o cara velho, que eu abastecido e dei fuga 50 bem cheio tá, olha aí galera o meu abastecimento aí, vamos ver se ela é boa de mão agora Ô louco hein, 50 aqui Bora lá Ô velho, levita a banana agora velho, puta que pariu velho Olha a banana aí velho, pô Eu, vou pegar meu cupom lá galera Tá meu CPF aqui ó Vai aparecendo isso, batiram na notinha, vai aparecendo, batiram na notinha Tá ficando é doidinho ó Falei amigão, Júnior Thor, cadê o cara que eu abasteci e saí voado Aí galera, vou pegar minha notinha aqui, meu cinquentão hein, vou já validar aqui tá ligado Valeu campeão, obrigado Moço, tamo parou no posto velho Sei lá que, agora sim aqui ó Certinho aí ó O CPF aqui embaixo ó Só o filhão da rabiola Pega galera Vamos nessa, mais um posto ali Vamos que vamos velho E a gente vai parar na rua, a gente vai fechar a rua aqui tá ligado Olha aí, fechando a rua toda velho Tipo um lado, outro lado na pizzaria não entende nada Chegar chegando aqui velho Agora os caras vão ficar loucos É galera, a gente vai encerrar por aqui Por hoje, mas semana que vem Vai ter de novo velho, não tem jeito A gente vai perturbar agora a cidade até abaixar esse combustível aí ó Tá beleza? Vamos tomar aquela Coca-Cola gelada agora aqui E tamo junto pessoal, tamo junto, tamo junto Arrote dando like aí, é nóis